Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Carolina do Centro Umbandista Estrela Dourada e hoje eu tô aqui pra vocês, pra ensinar vocês a fazerem um banho com mirra. Pra quem não conhece, essa daqui é a mirra, tá? A mirra, ela é muito boa pra purificação e limpeza espiritual e ela também auxilia no tratamento de doenças. Então, o foco principal do banho hoje vai ser pra doenças, tá? Então, independente do que você esteja, dor de cabeça, dor de garganta, sintomas de gripe, enfim, você pode tomar esse banho com a mirra da cabeça aos pés e eu vou ensinar vocês a preparar. O primeiro passo pra preparar qualquer banho é sempre você estar fazendo a firmeza do seu orixá. No caso, hoje eu vou estar firmando pra Ubaluaí, mas não tem uma questão específica, tá? Como eu tô trabalhando com uma questão de cura, eu vou pedir pra ele energizar essas ervas, que é a mirra que já tem uma propriedade também de cura, de auxílio nos tratamentos de doenças, pra que ele potencialize esse banho pra mim. Você pode acender pra Oxó, se você pode acender pra Oxum, não importa. O importante é a sua oração, os seus pedidos e o vínculo que você vai ter com a erva através do banho enquanto você prepara, tá bom? Então, primeiro, vou firmar a vela aqui. Pra o Ubaluaí possa potencializar esse banho, trazendo cura física, mental, espiritual, pra mim, pra aqueles que vão utilizar o banho da mirra, pra auxiliar o trabalho que será realizado hoje. Então, firmei a minha vela, ok? Bom, então vamos preparar o nosso banho, tá? Você vai precisar de água. Essa água aqui eu tirei do meu filtro, água mineral, tá? Você pode comprar a garrafinha de água. E folhas de mirra, tá? Eu tenho 14 folhas aqui, mas assim, não tem uma regra. Você pode fazer com 3, com 7, com 14 ou 21, tá? Então, eu vou virar a câmera pra vocês poderem ver como que prepara o banho. Você vai colocar um pouco da água. Essa bacia que eu tô usando é uma bacia de ágata, mas você também pode estar utilizando alguma bacia que você tenha em casa, preparo. Antes de você colocar e usar as mirras, você sempre passa uma água e lava elas, tá? Então, você coloca na água. E o que que você vai fazer? Você vai fazer suas orações enquanto você macera a erva. Então, como que você macera a erva? Você vai esfregar ela uma com a outra. Assim. Isso é um jeito de macerar a erva. Pra ela ir tirando o sumo dela, tá? Então, que esse banho possa ser um banho de cura física, mental, espiritual. Que ele possa estar presente no meu chakra. Que ele possa me auxiliar a encontrar o equilíbrio do meu corpo, do meu espírito, do meu físico, do meu mental. Trazendo proteção, trazendo cura, trazendo estabilidade, abençoando os meus caminhos, abençoando a minha saúde. E você vai fazendo os seus pedidos. Você pode também tanto fazer os seus pedidos, como eu falei agora, quanto você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá? Então, faz a oração que você achar que deve nesse momento. Mas o importante é você estar ali conversando com a erva, pedindo a proteção, pedindo auxílio. Outra forma é assim. A erva já tá bem macerada, mas ela tem que entrar em contato com a água. Tá bom? Que Pai Obaloaê possa potencializar essa erva, possa potencializar esse banho, pra que eu e minha família possa tomar, trazendo a cura, trazendo a proteção, trazendo sabedoria. Fazendo equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual e abençoando a nossa vida. Que assim seja, em nome de Deus, dos orixás, dos anos de todos, toda a nossa espiritualidade que nos acompanha. Então, aqui tá aqui, gente, ó. Você macerou o banho, ele vai ficar assim. Aqui que você vai fazer. Mais água aqui, ó. Eu ainda tenho água. Eu firmei a minha vela no começo. Então, o que que eu vou deixar? Eu vou deixar a vela de frente pro meu banho, como tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aonde ele vai ficar até a vela terminar de queimar. Como eu tô no terreiro, então eu tô pegando energia de todos os orixás. Mas quando você estiver na sua casa, você pode pegar um pano branco e tampar, tá bom? O banho e deixar lá por umas duas horas. Você pode deixar o seu banho de duas a três horas pra ele poder pegar a essência da erva. Você vai pegar, vai tomar o seu banho higiênico. Sem tirar as ervas, você vai jogar a erva da cabeça aos pés, tá bom? Fazendo novamente suas orações, seus pedidos. Pedindo a indicação que você quer, que nesse caso é cura, é o auxílio de tratamento de doenças. É o equilíbrio na sua saúde física, mental e espiritual. Então, foca com esse intuito a minha, tá bom? Então, purificação, limpeza e saúde. Esse é o principal, é a principal essência da erva que traz pra você. Tomou seu banho da cabeça aos pés, espera uns minutinhos pra que seu corpo possa absorver a essência, a energia e o banho. E depois você se troca. O indicado é que você nem se enxugue. Que você espere um pouco pra que o corpo absorva essa água. Se você não conseguir fazer, esperar, não tem problema. Se enxugue e põe a roupa, tá bom? E o restante das ervas você pode jogar num jardim. Você pode jogar até numa planta dentro da sua casa, porque ela vai ser absorvida pela terra, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço por você participar aqui com a gente. Até mais, Axé!